Fala aí minha cambada, belezinha com vocês? Olha só pessoal, eu trouxe aqui esses moluscos extremamente exóticos Poucas pessoas conhecem, vou lhe apresentar e degustar junto com vocês Primeiro a gente começa por esse molusco incrível Conhecido na região como ralacuco, olha só Ele tem esse nome porque da sua concha galera Parece um ralo de coco, um ralador de coco Então por isso é chamado de ralacuco O próximo é o peguari, esse que é o mais procurado dentre os moluscos exóticos Olha que concha bem bonita Então o molusco ele já nasce nessa concha Diferente de outros crustáceos Tipo ermitão, eremita Que vivem em conchas abandonadas justamente por esses moluscos Certo? Agora para finalizar, a tapuia Olha só, esses animais eles não crescem muito A concha geralmente é desse tamanho Certo? E existem vários tipos de tapuia Por exemplo, essa daqui com essa coloração verde escuro Muito bonita também E é isso aí pessoal, vamos lá Agora é só pegar uma panela, colocar um pouco d'água Certo? E colocar os moluscos exóticos É tudo muito rápido Simples Então galera Logo depois a gente pode estar colocando um pouco de sal Não precisa muito Não precisa também colocar tempero algum Certo? Vamos acender o fogo Pronto Agora cerca de 15 minutos Já está devidamente cozido Vou tampar aqui E foi Bom, agora prontos para o consumo Que é a melhor parte A gente tem aqui todos eles bem cozidos Vamos começar pela tapuia Olha só galera Devidamente cozida Como eu falei, não precisa de tempero Se você quiser fazer um preparo específico Como moqueca ou coisa parecida Aí sim você tempera Depois de cozido Está quente O peguari Olha aí E uma coisa interessante Essa parte aqui é a unha Do animal É por onde eles Se locomovem Muita gente não sabe disso Eles andam Através dessa unha E aqui O rala coco Vamos ver Olha aí galera Bem diferente Bem exótico Esse molusco Rala coco Começamos pela tapuia E eu dou uma dica Não precisa Quebrar a concha Para tirar o molusco De dentro Basta Utilizar um garfo Certo? Opa Olha como é fácil Foi Está vendo aí galera? O corpo desse animal É todo comestível Não existe parte Que deve ser removida Certo? Simplesmente fazer uma pequena limpeza Para tirar os resíduos Com água corrente Agora vamos para o rala coco Na minha opinião É um dos moluscos Mais diferentes Também é um dos mais difíceis De se encontrar Olha aí galera O rala coco Lembra muito um animal Uma ave A gente lembra O ganso Por exemplo Bem diferente mesmo E bem saboroso também E para finalizar A gente vai Retirar o peguari Essa concha é tão bonita Pessoal É uma perfeição da natureza Olha isso Pronto A gente vai remover o peguari Através da unha Puxando Por sua unha É muito rápido também Não precisa o garfo Por exemplo Vamos lá Essa parte aqui É onde fica Os olhos do bicho Uou Fechou Fechou Então Olha só Totalmente fora da concha Ele tem um pouco de baba Que lembra o quiabo Mas depois de lavado Sai Olha só Que animal exótico Exótico e saboroso Ao mesmo tempo Uma iguaria Bem requisitada Em toda a região Mesmo Pessoal Olha o ralacoco Como lembra Realmente Uma ave Um ganso Qualquer Ave Parecida com o mesmo Bem diferente É aquele tipo De De molusco A gente pode resumir Também De comida Que a gente não come Com os olhos Mas É saboroso Demais Bom Eu vou utilizar Um limão É opcional Eu gosto Só para colocar Algumas gotas Certo galera Quem for fazer Um preparo Específico De uma comida Tem que colocar O tempero Realmente Mas vamos lá E agora A melhor parte Peguari Tapuia E ralacoco Devidamente Lavados E obviamente Cozidos Como vocês viram Vou pingar aqui Coisa Muito simples Porque esses Esses moluscos Eles já tem Realmente Sabor Demais Vou começar Pelo Peguari Olha Essa iguaria Incrível Uma espécie De lesma Bem conhecida No litoral No nordeste Bastante Apreciado Vamos lá Sem dúvidas O melhor molusco Que existe Na minha opinião Uma parte Da unha Bom demais Pessoal Vamos para Tapuia Olha aí Vai desculpando Qualquer coisa Aí pessoal É que é meio Elástico Né Esses moluscos Mas é bom demais Olha só Tapuia Incrível E para finalizar O ralacoco Bom demais Da cota Bora Extremamente bom Recomendo a todos Que nunca experimentou Não precisa de nada Somente Um pouco de sal Na hora do cozimento E pronto O pessoal faz moqueca Descaldado Enfim Da forma que acha Que deve fazer Tem várias receitas O ralacoco Olha aí Lá Muito bom É muito sabor Sem dúvida Incrível Se você gostou Desse vídeo Deixe seu joinha Para fortalecer Se inscreve no canal Compartilha E até a próxima Cambada Valeu